Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Irmão, irmã, para começar essa palavra que eu queria te trazer hoje, primeiramente, gente, o que eu falo? Algumas pessoas, alguns acreditam que, na realidade, muitos não acreditam na realidade do mundo espiritual. Tem pessoas que não acreditam, gente, porque não veem o mundo espiritual. Não acreditam porque eles não veem esse mundo com os olhos. Não sentem, não toca fisicamente. Mas a fé, meu irmão, minha irmã, é o ingrediente que nos permite trazer o mundo espiritual, a realidade natural da nossa vida, gente. É incrível. Somente a fé. A fé nos faz ver além e a fé nos faz avançar e alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Eu sempre falo, gente, Deus tem um plano para mim e para você. No mundo espiritual, o plano está pronto. É um plano bom, perfeito, agradável. Mas para que você faça com que isso se manifeste na sua vida, só tem um jeito, gente. Pela fé. É só pela fé. A fé, ela traz a realidade, o que nos foi prometido, gente. Nos traz a realidade, o que Deus já nos deu através da obra consumada na cruz do Filho, Jesus. E é o que as promessas futuras você recebe também pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, sem fé, você não vive promessa, você não vive sonho de Deus. Sem fé, meu irmão, minha irmã, você não consegue viver as promessas de Deus na sua vida. Você não consegue, você não vive. Agora, meu irmão, minha irmã, além disso, a fé, ela é uma chave, ela é a chave para alcançar as promessas de Deus. Ela é a principal chave para alcançar as promessas de Deus e viver uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã e eu, que somos cristãos, nós nascemos para viver pela fé, não pela vista. Você nasceu para ser um vencedor e eu nasci para ser um vencedor. Meu irmão, minha irmã, eu queria aproveitar a oportunidade. Eu sempre indico alguns livros, né, gente? Já indiquei vários aqui. Então, meu irmão, minha irmã, um livro, gente, que é profundo sobre a fé. É profundo. É esse livro aqui do Reinhardt. Que é o, se vocês sabem, que eu sou fã dele, que eu amo muito esse homem. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. Eu gosto demais desse cara, meu irmão. Ele é um, virou um grande amigo. Hoje eu falo com ele de vez em quando. Deus me deu, ó. Ele é um cara tão simples, gente, que vocês não têm noção. É um cara, pensa o que você olha para a pessoa e vê Jesus. Então, meu irmão, meu irmão, aqui, ó. Aqui, ó, esse livro aqui, Fé. Fé. Reinhardt Hertz. Isso aqui, gente, você só compra pelo site dele. Eu não sei o site dele. Você tem que entrar no canal dele. A maioria do pessoal que segue ele nesse canal aqui, bota o nome dele, Reinhardt Hirtler. Aí você entra no canal, lá tem a livraria online dele e compra. Gente, esse livro é espetacular. Eu li, gente, aqui, ó. Metade dele. E, tipo assim, uma noite eu peguei e não conseguia parar de ler. Coisa de louco, gente. Coisa de louco. Então, eu indico esse livro para você. Então, meu irmão, minha irmã. A fé, ela, movimenta o sobrenatural. E eu vou partilhar algumas passagens da palavra de Deus com você. E eu gostaria, se você quiser, anote essas palavras. E olha só, gente. Olha só uma coisa aqui, só para a gente, antes de começar. A Neide falou aqui, ó. Essa pregação sobre a antiga lei e a nova aliança me deu um nó na cabeça. Vou me aprofundar nesse estudo, porque eu sempre fiz esses questionamentos no sentido do sacrifício da morte de Cristo na cruz. É isso, irmão. Primeiro, vai bagunçar tua mente. Mas depois a verdade vai ser... Olha, você não tem noção. Vai ser uma libertação que você fica assim. É isso? É isso mesmo? É isso que eu sou em Cristo? É isso que eu recebi? Gente, é uma paz absurda. É uma alegria que não tem explicação. Quando você descobre a verdade, realmente, a tua vida muda de uma forma radical. A verdade vem através da nova aliança. Então, o que você tem feito com a sua fé, meu irmão, minha irmã? O que você tem feito com ela? E eu vou começar a partilhar a palavra em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim. Gente, os livros que eu... Eu amo toda a palavra de Deus. Toda a palavra. Mas tem alguns livros que eu amo demais. Que é Romanos, Efésios e Gálatas. Eu amo até porque eles falam muito sobre a nova aliança. Sobre a obra consumada da cruz. E Efésios, no capítulo 2, versículos de 8 e 9, diz assim, gente. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Gente, essa passagem é muito profunda. Olha o que ele diz aqui. A fé não vem de nós. É um dom de Deus. Deus te deu a fé. E essa passagem, ela é maravilhosa. Pela graça. Olha só. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Que é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, mediante a fé. Meu irmão, minha irmã. Tudo que nós recebemos de Deus. Tudo que vem de Deus, para a nossa vida. É pela graça, por fé. A nossa fé em Deus, ou nossa fé nas promessas dEle para a nossa vida, não é o que compra suas bênçãos para nós. É apenas a mão que recebe dEle. A fé é a mão que recebe dEle. E é a graça de Deus somente que fornece a sua bondade em nossa vida, gente. Nenhum de nós jamais poderia ser bom o suficiente para merecer qualquer coisa que Deus faça por nós. Nós não merecemos receber absolutamente nada de Deus. E isso não precisa fazer a gente ficar se sentindo mal por isso. Porque nós não somos merecedores. Você não precisa ficar mal com relação a você por isso. Sabe o que isso tem que fazer? Fazer com que você fique surpreso. E olhe para Deus e dizer, Senhor, que bondade é essa? Eu não mereço nada. E pela graça, por fé, o Senhor me dá tudo. Então é para que a gente fique surpreso com a bondade de Deus. Como eu disse, gente, eu falo sempre nas lives. Enquanto você não tiver noção do quanto Deus é bom, 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 realmente bom, maravilhosamente bom, a tua vida não muda. Enquanto você não tirar da tua cabeça que Deus permite certas coisas, porque se Ele permitir que algo ruim aconteça, Ele não é bom, Ele é ruim. Então, gente, eu bato muito isso com vocês. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, com relação ao que o Senhor nos dá. A fé, meu irmão, minha irmã, a gente recebe tudo que já está disponível no mundo espiritual. E o pior problema, o maior problema, gente, do cristão é a incredulidade. É a falta de fé. Gente, muitos cristãos aí estão 10, 20, 30 anos como cristão, frequentam a igreja. Gente, tem uma vida medíocre, miserável. Não se apropriam das promessas de Deus. Vivem uma vida, gente, que não faz sentido. Não vivem a vida que Jesus morreu por eles. E muitos falam assim, gente, quando dizem em João 10, 10, que Jesus veio para que a gente tivesse uma vida em abundância. Sabe o que as pessoas acham? Que aquilo ali, a abundância que nós vamos ter, é no céu. Gente, é no céu. A nossa vida no céu vai ser abundante. Mas ali o contexto não fala isso. O contexto é a vida é aqui. É aqui. O céu começa aqui, gente. O céu começa aqui na terra. Você começa a ter gostinho do céu aqui. E as pessoas, ah, não, minha vida está miserável, mas eu vou para o céu. Eu aceitei Jesus. Gente, me dá tristeza no coração ver cristãos que estão conformados só com a salvação. E eu creio que isso também fere um pouco o coração do papai. Porque o papai deu o filho muito amado dele para morrer numa cruz por mim e por você. E você só desejar ser salvo, sendo que ele morreu, para que você tivesse uma vida incrível, abundante em todas as áreas. Gente, é como se você olhasse para a cruz. É, você só salvo. Tem gente que pensa que a cruz é só para perdão de pecado e salvação, gente. A obra da cruz, quando Jesus fala, está consumado. Está consumado tudo. Tudo está consumado, gente. Olha só, gente. Uma coisa que a gente vê muito. As pessoas, eu pego, muitas pessoas pedindo um pouco mais de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Me dá mais fé. A minha fé é pequena. Mas olha só, se aprofunde um pouco. Vamos se aprofundar nessa verdade aqui. A cada um de nós foi dada uma medida de fé. Isso está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Está escrito assim. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cada um tem uma medida de fé. Cada homem, cada mulher, cada menino, cada menina tem a fé. Se você fala que você não tem fé, você tem fé. Você tem, inclusive, a fé que você tem. A medida suficiente da fé que Deus colocou no teu coração. Ela é suficiente para fazer tudo o que você precisa em qualquer momento da sua vida. Agora, o que acontece, meu irmão, minha irmã? A sua fé pode parecer fraca. Sabe por quê? Porque, às vezes, talvez você não tenha usado a fé de uma forma apropriada. Ou, talvez, você esteja usando a fé em apenas determinadas áreas da sua vida, por um longo tempo, em outras áreas não. Aí você tem vitória em algumas áreas e derrota em outras. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos algo em nossas vidas e ficamos, sabe o quê? Esperando por um milagre de Deus. Gente, o que eu vejo de pessoas nos comentários dos meus vídeos, falando, estou esperando um milagre ou um mover divino para ele mudar uma realidade na minha vida. Será que é milagre mesmo o que você está precisando, meu irmão, minha irmã? Será que não é uma transformação profunda? Porque milagre é exceção, gente. Milagre acontece quando tem impossível. Quando é possível, não é milagre. É transformação. E as pessoas ficam esperando esse mover divino. Deus se movimentar para que resolva as situações da vida dela. Só que isso, gente, esse mover depende de nós. Quem move o sobrenatural somos nós, gente. E as pessoas ficam apáticas, paradas, esperando um milagre. Aí passa um, dois, três, quatro, dez anos e o milagre não acontece porque aquela pessoa ficou passiva, esperando Deus se mover, gente. Talvez você não tenha... Sabe por quê? Porque você não se apropria. Porque tudo nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Se você pode apropriar-se, meu irmão, minha irmã, com fé, se você se apropriar com fé, você recebe. Você recebe o que já foi te dado pela obra consumada da cruz e as promessas de Deus no futuro, você também recebe. Você se apropria e vai agir como se aquilo já fosse seu. E aquilo virá no tempo oportuno. Mas você já está em paz e só esperando o momento de acontecer, gente. É incrível. Só que é tão simples, gente, que eu falo porque as pessoas não acreditam, porque as pessoas estão com a religiosidade entranhada na alma. São os fariseus modernos que fizeram essa geração, a maioria, ser religioso, gente. Não se apropriam pela fé do que já nos foi dado. E eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem apropriar-se do que vocês quiserem. Aí você, mas Vinícius, de tudo que eu quiser, eu posso me apropriar de tudo, então? Qualquer coisa que eu quiser? Gente, olha só. Aí que vem a sabedoria, aí que vem o discernimento, aí que vem o entendimento. Isso você só consegue através da leitura da palavra. E a única coisa que eu peço em oração para Deus, sabedoria, discernimento e entendimento. Agora, meu irmão e minha irmã, se você se apropriar, fala, Vinícius, mas se eu me apropriar da coisa errada, que não é a vontade de Deus para mim. Primeiro ponto, gente, para você saber qual a vontade de Deus para a sua vida, você tem que estar em intimidade com Ele. Conectado à videira, conectado a Jesus Cristo. que no tempo oportuno, você vai saber qual a vantagem dEle para você. Isso é fato. Eu já falei numa live aqui sobre propósito primário e secundário. Então, meu irmão, minha irmã, se você se apropriar de algo errado, que você acha, me aproprio de uma situação, estou me apropriando da coisa errada, a única coisa que vai acontecer é que aquilo ali não vai vir na tua vida, não vai se manifestar. Se você se apropriar de algo errado, não vai se manifestar. Ponto. Você não precisa ficar preocupado com essa questão. Será que eu posso pedir isso? Será que eu não posso pedir aquilo? Gente, se você pedir algo errado, não vai se manifestar, porque Deus não vai dar para você o que não está nos planos dEle. Ponto. Mas você pode ter certeza que o que Ele separa para a tua vida é muito melhor do que você imagina. se você se apropriou de algo errado, o que Ele tem para você é muito melhor do que você se apropriou. olha só, meu irmão, as certas coisas na Palavra de Deus, na Bíblia, diz que a gente pode que a gente pode se apropriar que já são nossas através da obra consumada da cruz. Gente, hoje eu estava estudando, nossa, é lindo demais. Lindo, 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 lindo. Aí, hoje eu estava estudando, estava lendo a Palavra, estava fazendo uns estudos sobre a Nova Aliança, eu tenho me aprofundado muito nisso. E eu aprendi sobre fatos de Deus, gente. Fatos de Deus. O que é fato, gente? Fato é algo que já está consumado. Ou seja, é algo que já nos foi dado. Então, tudo que você encontrar no Novo Testamento, que esteja com o verbo no passado ou no presente, o que acontece? São coisas que Deus já te deu. E para a gente facilitar, para saber o que é isso, a gente colocou o nome de fato. Isso aí eu aprendi com o Reinhardt. E, tipo assim, é fato de Deus. Está escrito na Palavra fato de Deus? Não, não está escrito. Mas é para você identificar. É promessas que ele já deu. Então, se a tua promessa é fato, é um fato, é seu. Aí você começa a procurar, gente. Ver os verbos no presente, os verbos do presente e no passado. E você começa a colocar no lado da palavra, assim, fato, 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 fato. Gente, você não tem noção da quantidade de promessas já dada de fato de Deus, que já é teu. E a gente fica pedindo, só que já é nosso. Um exemplo, gente, que eu cito, é o seguinte. Você está aqui na Terra, vivendo uma vida, você é um cristão, e você ora muito, e você pede, e você jejua, e você começa a pedir vitória, e você está passando por tribulação, aqui, e gente que não recebe bênção, Deus não responde a oração, e você vivendo com essa vida aqui, você já é salvo, porque você aceitou Jesus, e você está orando, 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 e nada acontece. De repente, meu irmão, minha irmã, chegou o teu momento, você morre, e você vai para o céu. Chegando no céu, você se encontra com Jesus. Aí Jesus olha para você, com aquela compaixão, com aquele olhar lindo, aquele sorriso, porque ele é maravilhoso, ele é lindo. Aí ele olha para você, meu filho, você quer perguntar alguma coisa para mim? Aí você é a oportunidade. Aí você fala, Jesus, eu orei tanto, eu pedi tanto vitória para o Senhor, com relação à minha vida sentimental, à minha vida financeira, a minha vida foi difícil. Eu amo o Senhor, mas eu pedia, eu jejuei, eu clamava a noite inteira, eu fiz vigília, eu fiz campanha de oração, Jesus. para vitórias, eu pedi força para o Senhor, eu não vivia em paz, e fiquei pedindo paz, e eu não sentia paz, porque o Senhor não me dava paz. Aí Jesus, com aquele sorriso, e aquela compaixão, ele pegou na sua mão, e te levou no lugar, onde tinha vários depósitos. Vários depósitos no céu. Quando você chega naquele depósito, aí Jesus entra num depósito daquele, e você vê, tem centenas de prateleiras. E quando você começa a olhar nas prateleiras, você olha assim, olha ali, Jesus, a vitória que eu pedi, está ali na prateleira. Aí você começou, eu começava a olhar as prateleiras, você olhou na outra prateleira, Jesus, está aqui a bênção, na vida sentimental. E aqui Jesus, na vida financeira, a oportunidade que eu esperei minha vida inteira, e não abriu, e eu pedi tanto para o Senhor. Aqui a paz, o Senhor está aqui a paz, e eu não recebi nada disso. Aí Jesus, pega na sua mão, e leva você lá na frente do depósito. Quando chega, você olha para cima, está o seu nome no depósito. Está lá, o seu nome. Aí Jesus olha com paixão para você, e fala assim, meu amado, você lembra da nova aliança? Você lembra do meu sacrifício de cruz? Quando eu morri, meu filho, naquela cruz, naquele madeiro, e eu gritei, está consumado? Todas as bênçãos, foram colocadas nesse depósito para você. elas já eram suas, o depósito é seu, está com o seu nome. E você estava me pedindo por algo que já era seu. E você implorou, você jejuou, só que eu não podia invadir o seu depósito, senão eu seria um ladrão, eu e meu pai já te demos tudo. e está aqui. Você não tinha que pedir, você tinha que se apropriar, só que o teu coração incrédulo, meu filho, fez com que você não se apropriasse. A sua religiosidade fez com que você não se apropriasse. você viveu em função, infelizmente, de alguns líderes, sem ter um contato direto com meu pai, através de mim, um relacionamento, você não quis, você preferiu ter um relacionamento, com o pastor da sua igreja, em vez de ter um relacionamento profundo comigo? E aqui está as tuas bênçãos. E você não se apropriou. E você começa a chorar. E aí você começa a lembrar de algumas passagens que está escrito na palavra, que ele já nos deu todas as coisas. Segundo a Pedro 1.3, que pelo seu divino poder, ele já nos deu todas as coisas para a vida e piedade. Que nós já recebemos em Efésios 1.3, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E você começa a lembrar daquilo e fala, Jesus, eu não vivi a vida abundante. Eu estou salvo, mas eu não vivi a vida que o Senhor morreu por mim. Então, meu irmão, minha irmã, é tudo seu. Se aproprie, pare de pedir. Pare de pedir. Se aproprie. Só que a única forma, meu irmão, minha irmã, não é só se apropriar pela boca, para fora, da boca para fora, é se apropriar com a alma, com o coração, com fé, senão não vai se manifestar. Você tem que convencer o seu coração, meu irmão, minha irmã, da tua incredulidade, não ficar convencendo Deus a te dar as coisas que Ele já te deu, já estão no teu depósito. Sabe o que você tem que fazer quando já está no teu depósito? Sabe como é que você faz? Você só pega e fala, obrigado. É só isso que você faz. Apropria, obrigado. Apropria, obrigado. E as coisas que ainda não aconteceram, que são promessas futuras, mesma coisa. Apropria, obrigado, Senhor. isso já é meu. Obrigado. Se apropriei. Depois, no outro dia, só fica agradecendo. Senhor, obrigado. Eu já estou me vendo lá, naquela situação, aquela promessa que o Senhor me deu lá no futuro. Gente, eu quero chegar no céu, entrar no céu, chegar em frente ao meu depósito, abrir as portas, e as prateleiras estarem todas vazias. todas vazias. Porque aí eu vou estar honrando a obra consumada da cruz de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, aproprie-se pela fé. E a única forma de você fazer o mundo sobrenatural vir para você é através da fé. só que a fé é nas coisas que você não vê. Aí que vem o problema. As pessoas querem ver. Gente, não tem como você herdar as promessas de Deus. Falando que você se espelha na fé de Abraão, só que você ter a fé de Tomé. Não adianta. Você não vai herdar as promessas. Gente, é incrível o que acontece. Olha só. Eu, meu irmão, minha irmã. Outra coisa que é interessante que eu aprendi, gente. Eu não sabia que eu podia usar a minha fé na ocasião para superar o meu passado. Gente, eu sei que tem muitas pessoas com problema agarrada no passado, cativa, gente. Presa. Naquele passado maldito que não consegue sair, não consegue tirar o foco do passado. Só que, gente, através da fé você pode ser liberto do seu passado. E, gente, como eu já falei em vários testemunhos meus, eu fui liberto do meu passado. A fé me libertou. A fé em Cristo Jesus, Jesus me libertou. Ele fez com que eu me tornasse nova criatura. e tudo se fez novo em minha vida. E hoje eu sou livre, verdadeiramente livre. E só a fé que consegue fazer isso, gente. Não tem outro jeito. Hoje, pela minha fé, eu consigo andar em vitória, meu irmão, minha irmã. E eu quero que você ande em vitória. Tem muitos irmãos aqui que me seguem, gente, que eu tenho acompanhado a vida de muitos aqui. Gente, que estão andando pela fé, estão tendo vitórias. e principalmente estão tendo comunhão com o Senhor, estão sentindo, estão tendo uma experiência com o amor de Deus. São várias pessoas, gente. Mas isso é pela fé. Gente, tudo que eu faço na minha vida hoje é pela fé. Eu ando pela fé. Tudo que eu faço é pela fé. Eu não olho para a circunstância. Eu não olho para as pessoas. Gente, eu olho só. tudo que eu faço é por Deus, com Deus e para Ele. E tudo através da fé. E Deus hoje me usa. Aquele homem que estava lá perdido, frustrado, derrotado no passado, com tudo que aconteceu na minha vida, achando que, por vezes, que eu não tinha fé, gente. E eu sei que, às vezes, tem muitas pessoas que falam que não tem fé. só que você tem fé. Porque a todos foi dada uma medida de fé. E Deus quer ter essa experiência com você, meu irmão, minha irmã. Gente, olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Uma coisa, isso aqui eu queria ler para você, sabe por quê, gente? Você está numa situação, às vezes, que você olha pela visão, gente, e você vai olhar assim, meu Deus, o que é isso? Gente, aconteceu isso comigo. Eu estava destruído, gente. Sem esposa, adultério, uma filha querendo se matar, sem emprego, gente. Eu ganhava 10 salários mínimos no meu emprego, sendo ajudado por cesta básica. Tive que tirar minhas filhas das escolas, todas elas sempre estudaram em escola particular, tirei tudo, botei tudo em escola pública. Não tinha dinheiro para pagar psicólogo para minha filha que estava em depressão profunda, querendo se matar, vivendo de favor dos outros. Todo mundo sumiu da minha vida. Ficaram pessoas que não dava nem para contar na palma da mão, gente. Naquela situação terrível. Gente, eu olhava para aquilo e falava acabou. Pela vista, eu olhava e falava acabou minha vida. Não tem mais jeito. Só que, gente, tinha uma força que gritava e ecoava na minha alma. E eu falava, Senhor, esse quadro vai virar. Eu tenho pouquíssima fé, Senhor. Eu tenho um pouquinho só. Mas ela é suficiente para que esse quadro mude. E as pessoas hoje que veem minha vida, gente, não acreditam no que aconteceu. As pessoas olham e falam, o que é isso que virada é essa na vida desse homem? Aí, meu irmão, minha irmã, vem a passagem que é o que Deus quer fazer na sua vida. Porque, às vezes, você está olhando para a circunstância e você acha que não tem mais jeito. Mas ele vai fazer. Sabe por que ele vai fazer? Porque, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas nesse mundo para confundir as fortes. Gente, o que Deus fez na minha vida foi, eu sou um milagre hoje. Eu sou um milagre. A vida que eu levava, a pessoa que eu era, e tudo o que eu colhi pelo que eu plantei, gente, eu sou um milagre. Gente, Deus, ele quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer, gente, sabe o que ele quer? Sabe o que ele quer? Ele quer que você olhe para você e olhe assim, olha, não há nenhuma maneira, nenhum jeito para a minha vida para eu resolver. Eu não tenho como resolver, mas ele pode. Ele consegue. Ele vai transformar essa bagunça. Ele quer isso, gente, que você se renda. Não faça, não coloque o dedo, gente. E hoje, meu irmão, minha irmã, ele quer que o mundo veja isso acontecer através da sua vida. Como ele fez na minha, ele quer que aconteça através da sua. Só que você tem que usar essa fé que você tem, por menor que seja, que você acha que possa ser insignificante, ele quer que você use essa pequena fé. Mesmo que você achando que essa fé não é suficiente. E você, através dessa fé, você vai realizar aquilo que muitos duvidaram. Pedro foi chamado de homem de pequena fé, mas ele andou sobre as águas, meu irmão, minha irmã. Pedro foi chamado homem de pequena fé, mas aonde ele andava a sombra dele curava. Na primeira pregação desse homem de pequena fé, Pedro converteu três mil pessoas. Não importa o tamanho da tua fé, meu irmão, minha irmã. Deus não está preocupado com o tamanho da tua fé. Por que ele fala do grão de mostarda, gente, que é uma coisa tão insignificante, que é tão pequenininho, porque ele não está preocupado com o tamanho. Ele está preocupado se você usa. Se você usa essa medida de fé que já tem com você. Agora, meu irmão, minha irmã, como você usa a sua fé? Você tem usado a tua fé como? Da forma correta? Gente, você só vai conseguir qualquer coisa em sua vida se isso estiver de acordo com o plano de Deus. Porque às vezes você está profetizando algo que não é do plano dele para você. Aí você acha que você não tem fé, que você não manifesta. Só que, meu irmão, minha irmã, para você manifestar a sua fé, manifestar os planos de Deus, do que ele já tem para a tua vida, você tem que ter intimidade com ele. Senão você nunca vai saber o que ele tem para você. Você tem que ter intimidade com ele. Você tem que estar conectado a ele. Senão, não tem como saber. Aí muitas pessoas ficam para mim, Vinícius, eu não sei qual é o meu propósito. Eu fiz uma live esses dias sobre propósito. Acho que foi a última live que eu fiz. Vinícius, eu não sei o meu propósito, o meu chamado. As pessoas estão tão preocupadas com o seu chamado e eu entendo porque eu era assim, mas esquecem que para você descobrir o teu chamado e o teu propósito, primeiro você tem que ter intimidade. Como é que Deus vai te revelar algo se você não tem intimidade com ele, gente? Como é que ele vai... Olha só, você tem uma pessoa que você tem um relacionamento íntimo. Eu gosto muito de usar o exemplo das pessoas. Você tem um relacionamento íntimo. É uma relação de confiança que você tem. Então, quando você tem uma relação de confiança com alguém, você fala certas coisas para essa pessoa. Para outras que você não tem essa relação de confiança, você não fala. Como é que Deus vai te revelar alguma coisa se ele não tem um relacionamento de confiança com você? Então, meu irmão, meu irmão, para de se preocupar qual é o teu propósito. Que intimidade. Vive o amor dele. Deus, ele só quer uma coisa de você. Relacionamento. É isso que ele quer de você, meu irmão, minha irmã. Quando você tem relacionamento, ele começa a te revelar coisas que você não imagina. Tesouros escondidos. Na palavra, no teu propósito, na tua vida, ele começa a colocar pessoas no teu caminho que você nem acredita, gente. Nossa, essa pessoa aqui, essa pessoa aqui, eu sempre quis conhecer. Hoje, ela é minha mentora, ela está me ajudando. Gente, é uma coisa incrível. Mas você tem que ter intimidade, relacionamento, relação de confiança. E você tem que crer. Você tem que ter fé. Olha só, meu irmão, minha irmã. Uma coisa que eu falo muito para vocês sobre oração, as pessoas hoje não sabem orar da forma correta. Por isso que essas lives de segunda é principalmente sobre oração da nova aliança. E, gente, o que acontece? Muitas pessoas não sabem orar de uma forma correta. Ficam pedindo para Deus o que não é para pedir, o que ele já deu. Ficam orando da forma totalmente errada. Agora, o principal, gente, é orar sem fé. Meu irmão, se você for orar sem fé, não ore. Não ore. Esqueça. Vai fazer outra coisa. Não ore. Sem fé. Quando você orar, meu irmão, minha irmã, tem uma fé simples como de uma criança. Olha só, uma coisa que a fé carrega consigo, gente, que isso aqui é importante, é uma coisa chamada expectativa. Olha só, a nossa fé, ela tem que ter uma expectativa. E sabe como é que tem que ser essa expectativa? Ela tem que ser ativa, uma expectativa ativa e agressiva. Quando nós temos fé, nós devemos ter a expectativa de algo bom lá na frente. A gente já ter certeza no nosso coração que aquilo vai acontecer. Gente, não confunda fé com esperança. É diferente. A fé, você toma posse e você já vive como se aquilo já fosse seu. Esperança é esperar por algo. É diferente. Isso cabe uma live, tá? Mas só para você não confundir. Muitas pessoas estão esperando em Deus, achando que estão em fé, mas estão só com esperança. Só que o que manifesta é a fé, não é a esperança, gente. Você tem que tomar posse de algo que ainda não aconteceu como se já fosse seu. isso é fé. Você tomar posse de algo que vai acontecer na sua vida, que já é uma promessa de Deus, que Ele já revelou a você, e você toma posse pela fé, aquilo não aconteceu, só que você já está vivendo e já tomou posse e só agradece. Ô, Senhor, obrigado. Eu já recebi isso pela fé. E no momento oportuno aquilo vai vir na tua mão. Gente, é coisa de louco, maravilhosa. olha só, gente, Isaías 30, 18, diz assim, contudo o Senhor espera o momento, isso aqui é lindo, gente, contudo, Isaías 30, 18, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. gente, olha só, o que significa isso aqui? Que Deus, Ele está esperando uma oportunidade para ser bom com você. Você consegue enxergar isso nessa passagem, meu irmão e minha irmã? Deus está esperando um momento para ser bom. E sabe quando Ele vai ser bom com você? Quando você esperar em fé. Porque se você não esperar em fé, você não vai receber. o Senhor, Ele seriamente espera. E essa palavra aqui, meu irmão e minha irmã, nesse contexto dessa passagem, essa palavra aqui, esperar, sabe o que quer dizer? Que Ele esperará, Ele olhará, Ele desejará para ter misericórdia e liberar as bênçãos sobre você e sobre mim. Deus, Ele está te olhando agora, esperando, Ele olha do céu, meu filho está pronto para receber a promessa? Isso aqui, só que você tem que estar com expectativa que vai receber aquilo, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele está olhando para você agora e Ele está em busca de alguém para que Ele possa ser bom. Esse aqui está pronto para receber, esse aqui não está, esse aqui não está, esse está, esse não está. E Ele vai liberando, gente, as promessas futuras. Ele só pode ser bom para alguém, meu irmão, que esteja esperando por Ele. Olhando, desejando, olhando para Ele, desejando o que Ele tem para você e desejando que Ele seja bom para você. Você tem que ter expectativa, meu irmão, minha irmã. A expectativa, ela vem atrelada à fé. O pior que acontece é que as pessoas já têm tudo, meu irmão, minha irmã, e não se apropriam pela fé das maravilhas de Deus. Se apropriam dos fatos que eu falei, fatos de Deus, coisas que Ele já nos deu. Não se apropriam. Sabe por quê, gente? Olha, isso aqui é louco, tá? O que é fato de Deus que eu já falei para você? É algo que Ele já nos deu, que está no passado ou no presente. é que Ele já te deu, tá? Aí você começa a pedir o que Ele já te deu. Senhor, olha só, vou te dar, por exemplo, vou te dar um exemplo. Deus já te deu saúde. Jesus não levou as doenças na cruz? Então, por que você fica pedindo para ser curado? Senhor, me cura! Você já é curado através da cruz de Jesus. Então, você não tem que pedir por cura. Você tem que agradecer a sua cura e se apropriar pela fé da sua cura. Aí você fica, Senhor, me dá cura. Me dá cura, Senhor. Me cura. E você não é curado. E você não é curado. E você não é curado. A cura está no teu depósito. E você não se apropria da tua cura. Você fica pedindo o que o Senhor já te deu. E sabe o que acontece, gente? O fato de Deus, que é algo do presente, olha que incrível isso, se torna uma promessa no futuro para você. Então, você acha que Deus vai te curar no futuro uma coisa que você já é curado pela cruz de Jesus. Você já é curado. Aí você fica esperando uma cura no futuro, que é uma promessa que nunca vai acontecer. Gente, quando eu entendi isso, eu fiquei doido, gente. Falei, Senhor, que lindo isso. Só que o principal, gente, por isso que eu estou falando de fé. Você tem que ter fé o suficiente para se apropriar da sua cura. Por isso que você tem que combater a incredulidade do seu coração. Você tem que pedir para o Espírito Santo revelar a verdade ao seu coração. A incredulidade do seu coração faz com que você não se aproprie pela fé das promessas que já foram dadas, dos fatos de Deus. Isso é incrível, gente. Olha só, com relação às promessas do futuro, olha só, hoje, no dia de hoje, Deus já nos deu uma vida abundante. Provisão, nós temos provisão, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos força, nós temos coragem, nós temos proteção, nós somos amados, nós somos lavados, nós somos remidos. Gente, a gente quer tudo para ter uma vida incrível. Tudo foi dado pela obra consumada da cruz de Jesus e a gente fica pedindo tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, com relação às promessas futuras que Deus ainda vai te dar, coisas específicas da sua vida, da mesma forma, você agradece e se apropria pela fé e espera com atitude santa. Espera em paz, espera no descanso que essas coisas acontecerão no tempo oportuno. esperar, gente. Promessa, fato de Deus é se apropriar. Promessa futura se apropria, mas você espera. Olha o que diz no Salmo 27,14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha só, quando você espera no Senhor, Ele fortalece o seu coração. a palavra diz isso. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos esperando algo com fé em nossas vidas e com essa espera, muitas das vezes, a gente está naquele tempo de espera, a gente para para refletir, a gente tem que parar para refletir, para pensar. Sabe o que você tem que fazer? Usar esse tempo de espera para sonhar já com você recebendo aquilo. Isso é se apropriar através de uma imagem que vem no teu coração, na tua alma. Pensar sobre o seu futuro, você recebendo a tua promessa. Você desfrutar já daquela promessa nos teus pensamentos, como se já fossem seus. Você já desfrutar da tua bênção em pensamento. Gente, a fé é a única coisa que agrada a Deus. Hebreus 11, 6, diz assim, ore, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Gente, galardoador. Você sabe o que é galardoador, gente? Galardoador é aquele que recompensa. Incrível, né? Deus, ele não quer que você apenas creia que ele exista nessa passagem, diz. Não só isso. Ele quer que você acredite agressivamente que se você estiver conectado a ele, você estudar a palavra dele, você buscá-lo em espírito e verdade, você ter conexão com ele, você estará esperando uma recompensa. Por mais que você não queira a recompensa, porque, gente, quando a gente se conecta a Deus em espírito e verdade, você não quer saber de recompensa, você só quer a presença. Você só quer o amor dele, você não quer saber de mais nada. Só que ele recompensa. Está aqui escrito, gente. Olha só, Deus, ele cita várias vezes nas escrituras que, se nós fizermos as coisas da forma correta, nós teremos recompensas. Tem várias passagens assim. E talvez muitos de vocês estejam no tempo, gente, olha só, esse tempo de semear. Às vezes, você está naquele tempo da semeadura, você está plantando intimidade ainda, você está se conectando ao Senhor, você está criando um relacionamento. É o tempo de semeadura. E, gente, a semeadura e a espera não são tão emocionantes. Mas o agricultor, ele nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque está esperando uma colheita. Então, você semeia, você espera e a colheita vai vir, gente. Por isso que eu falo sempre em semeadura que você tem que plantar todo dia. Gente, se você plantar hoje uma coisa ruim, hoje, na vida de alguém ou na sua própria vida, você vai colher lá na frente. Se você plantar o bem hoje na vida de alguém ou na sua vida, seja o que for, plantar uma sementinha, cada dia lá na frente você vai colher. Gente, o que eu colho hoje foi o que eu plantei há um ano e meio, dois anos atrás. Então, hoje, eu procuro plantar todo dia porque quando vier a colheita vai ser colheita todo dia. Então, meu irmão, minha irmã, é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus, como eu disse já, gente, Ele dá uma medida de fé para você. E sabe como que a tua fé cresce, gente? Você fala, Vinícius, a minha fé, ela não cresce. Gente, a tua fé cresce quando você começa a usar a sua fé. Você começa a usar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que diz na palavra. Mas também quando você usa a sua fé. A fé como um músculo, gente. Quanto mais você usa, mais ela se desenvolve. E além disso, gente, nós temos ainda a graça de Deus que vai nos ajudar toda vez que a nossa fé estiver abalada. Porque a graça de Deus, sabe o que acontece? Ela nos basta. Ela nos sustenta. A graça de Deus, o seu poder, a sua habilidade vem para nos ajudar. Olha só, meu irmão, o que diz em Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, eu amo essa passagem, Jesus, o Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Gente, outra coisa aqui, confissão. O que é confissão, gente? É o que sai pela sua boca. É o que você confessa. É o que você declara com as suas palavras. E eu vejo muito cristão que fala que tem fé, mas só sai da boca dele palavra de incredulidade. Palavra negativa, murmuração, reclamação, fofoca. palavra que não edifica. Que fé é essa, gente? Quem tem fé verdadeira, a fé verdadeira, a fé do Senhor, essa medida de fé que Ele te deu, quem usa essa fé devidamente, não sai palavra torpe da sua boca, como diz Tiago. Palavra torpe. Palavra que não tem sentido, palavra que não soma, palavra que não edifica. Através da tua boca, meu irmão, minha irmã, se manifesta a sua fé através do que você declara. A palavra que sai da sua boca, ela move o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã. Eu tenho dezenas de mensagens sobre a língua aqui, gente, sobre o poder da palavra no canal. Procure. Aí, olha só, o que dito 2 Coríntios 5,7. por que vivemos por fé e não pelo que vemos? Isso aqui é incrível, gente. Vivemos por fé e não por vista. Em outras passagens, Gente, como dito, nós devemos primeiro crer em Deus com toda a nossa fé e não devemos olhar para aquilo que é humano, gente, aquilo que é carne, aquilo que nós vemos, as circunstâncias, o passado, o que está na nossa vista. a gente tem que parar de olhar para isso, meu irmão, minha irmã. Quando a tua vida tiver uma confusão, uma bagunça, com vários problemas acontecendo, e você, pela fé, está em paz, está tranquilo, vendo aquela bagunça, mas você, pela fé, está vendo que aquilo ali está cooperando para o seu bem, porque Romanos 8,28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e você olha para aquela situação toda bagunçada, e pela fé, você fala, Senhor, isso aqui está uma bagunça, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu creio na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que liberta, então, Senhor, eu me aproprio pela fé, da tua promessa que vai vir lá na frente, então, essa bagunça vai ser transformada no bem. É isso que é viver por fé e não por vista, meu irmão, meu irmão. Eu já contei uma história aqui em uma live anterior com relação ao que aconteceu comigo, gente. Eu fui humilhado numa situação terrível, e naquela situação, gente, a minha vontade humana era partir para cima das pessoas e quebrar elas na pancada, e eu olhava com um paralepípedo no chão, eu queria atacar neles, gente, foi uma humilhação muito pesada. e quando eu vi essa situação, eu falei, Senhor, eu não consigo ver que isso aqui vai cooperar para o meu bem, mas a tua palavra é a verdade, então, eu creio que isso vai cooperar para o meu bem um dia. Aí, eu olhei para o paralepípedo e falei, Senhor, eu vou seguir meu caminho, vou ficar quieto, vou me calar, e isso vai cooperar para o meu bem. E, gente, eu fui embora, chorando aos prantos, e tudo isso, gente, depois de seis meses, sete meses, cooperou para o meu bem. Porque eu olhei, não para aquela circunstância que eu vivi, eu olhei pela fé, na palavra de Deus, que tem uma promessa, que tudo coopera para o bem. Então, pode estar acontecendo algo terrível na sua vida, se você crer na palavra de Deus, mas você tem que crer no que está escrito, aquilo vai cooperar para o seu bem em algum momento oportuno na tua vida, meu irmão, minha irmã. Vai cooperar, porque cooperou para mim, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, gente. Depois que eu me entreguei totalmente a fé, a Jesus, cooperou para o meu bem, gente. Minha vida deu um reviravolta. Então, meu irmão, minha irmã, olha só, outra coisa sobre a fé que é importante, gente. Quando se tem fé, deve-se ter com a fé, agarradinho com a fé, a paciência. A paciência. Agora, uma coisa, gente, paciência é fruto do Espírito. Ou seja, se você está conectado à videira, está coladinho com Jesus, os frutos do Espírito são naturais, os frutos virão no tempo oportuno. Então, se você está bem conectado, a paciência vai ser um fruto na sua vida, da sua conexão com Jesus. Ela tem que estar agarrada com a fé, gente, a paciência. Muitas vezes, nós temos fé em nossa vida, mas falta de paciência para manter a fé firme durante muito tempo. Ou seja, nós temos, vai demorando muito tempo para as coisas acontecerem e a gente ficar com aquela vontade de querer fazer algo. Eu tenho que fazer algo. Será que é para eu fazer? Eu tenho que fazer. A gente vai lá, bota o dedo na obra, como diz a minha irmã. Botou o dedo na obra, tem que começar tudo de novo, meu irmão, se Deus quiser que você faça algo, Ele vai te mostrar que você tem que fazer algo. Mas quando o tempo demorar muito, você quer fazer, você quer meter a mão. Isso é falta de paciência, porque você não desenvolveu o fruto da paciência. Gente, a partir do momento que nós cremos no Senhor durante a nossa caminhada de fé verdadeiramente, a gente crê nele, as barreiras vão vir, mas a nossa fé é o suficiente para nos manter, gente. A fé e a graça nos mantêm no período de espera. Às vezes pode acontecer, demorar anos e anos para algo acontecer na tua vida. Para algo que você está esperando, que já é uma promessa de Deus. E, gente, talvez isso, lá na frente, pode ser que você está esperando algo que nem seja o que Deus vai te dar. Ele vai te dar outra coisa melhor. E por isso que nós temos que ter a fé agarrada com a paciência. Jesus fala para Pedro, meu irmão e minha irmã, para que ele tenha fé em Deus. Olha só Marcos 11,2. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Passagem pequena, mas poderosa, né, gente? Tenha fé em Deus. E Deus quer falar para você hoje, através dessa live, meu irmão e minha irmã, para que você tenha fé. Pois a fé move montanhas, não somente montanhas, ela move propósito. Deus tem um propósito para você, tem um propósito para mim. Para cada um, ele tem um propósito, o seu número, do teu jeitinho. Melhor do que você imagina. Mas só a fé que move o teu propósito, gente. Sem fé, o teu propósito não acontece. Sem fé, o teu propósito fica dentro do teu depósito, no céu. Se você não tem fé, quando você for para o céu, gente, você vai ser salvo porque você aceitou Jesus como salvador. O teu depósito vai estar lotado com todos os seus propósitos, com todas as suas bênçãos, com tudo que Deus tem para você. Meu irmão e minha irmã, ter fé te faz uma pessoa plenamente tranquila, gente. Uma coisa que é muito característica. Uma pessoa que desenvolve a fé. É uma pessoa que ela é serena, ela tem paz. Sabe? Com relação aos problemas, eles vêm. Mas você sabe que, pela fé, você confia que aquilo vai cooperar para o teu bem. Você acredita no que está escrito na palavra de Deus. Você toma posse pela fé. Se apropria das promessas. Se você tem fé, olha só, gente, isso aqui não existe. A pessoa ter fé e estar chateada com certas áreas da vida. Ela está com uma situação esperando com relação a uma situação e está chateada com aquilo. Quem tem fé, gente, não se preocupa. Quem tem fé, não é ansioso. E quem tem fé, não fica chateado. Não fica, gente. Sabe por quê? A chateação vai vir e você vai profetizar, vai mandar embora. Por isso que você tem que focar nisso, meu irmão e minha irmã. Procure adquirir mais o poder da fé, pois a fé, ela vai te manter em repouso, em descanso eterno. descanso, gente, que está no colo de Deus. A fé, meu irmão e minha irmã, ela sempre vai trazer resultados para a sua vida. Sempre vai trazer resultado. se você não desistir da sua fé, se você se apegar à sua fé, ela traz resultado mais cedo ou mais tarde. Eu não sei quanto tempo você vai esperar com relação às promessas futuras, meu irmão e minha irmã, mas os resultados virão. E eu garanto a você isso. A fé, ela nos protege dos nossos inimigos e de todas as tribulações da vida, meu irmão e minha irmã. Olha o que diz em Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão e minha irmã, todas as vezes que estivermos passando por um problema, nós devemos levantar a nossa armadura de fé contra esse problema. E dentro da armadura está o escudo da fé. A armadura de Deus tem o escudo da fé. E com isso, meu irmão e minha irmã, o que ele faz com o escudo da fé? Apaga os dardos inflamados do inimigo, gente. Apaga. Por isso que você tem que estar com a fé, com o firme e firmamento em Deus, com a fé forte nele, revelando verdadeiramente o que você é em Cristo Jesus. Porque, meu irmão e minha irmã, eu aprendi uma coisa. quando você descobre a sua identidade em Cristo, gente, quando você se apaixona verdadeiramente por ele, você entende quem você é nele. Essa fé, gente, é algo natural. É algo que brota dos teus poros, gente, da tua alma. E outra coisa, a fé cresce à medida que você usa. Já falei isso. Gente, quando eu comecei, Vinícius, na minha caminhada de fé, a fé não era tão grande como ela é hoje, gente. Com o passar do tempo, eu aprendi a ter mais fé através da minha busca, através da minha renúncia, através do meu conhecimento, da busca a Deus, da intimidade com Ele. A partir do momento que eu comecei a me apropriar pela fé das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz, quando eu comecei a tomar posse das promessas futuras, gente, tem coisas que estão acontecendo hoje na minha vida, hoje, que eu tomei posse lá atrás. Há um ano, um ano e meio, que eu tomei posse pela fé que aquilo ia acontecer e está acontecendo hoje. E tem várias coisas, meu irmão, minha irmã, que eu já tomei posse pela fé, hoje, que vai acontecer daqui a pouco. E é incrível, gente. É incrível. A minha vida mudou radicalmente, meu irmão, minha irmã. Eu nunca imaginei que eu pudesse viver algo tão incrível. e eu quero que você viva isso. O que você tem que fazer é abrir o coração, gente, e buscar com toda a tua alma a verdade que liberta. E quando você entender a nova aliança em profundidade, que são as lives de segunda-feira, amanhã tem live 21 horas, gente, a tua vida muda radicalmente. e é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. E eu estou disposto a te ajudar a alcançar as bênçãos da sua vida, a viver plano de Deus, a sair desse deserto, a entrar na terra prometida, a aprender a se apropriar pela fé do que já é teu. Eu quero te passar tudo isso, meu irmão, minha irmã. A pessoa que tem fé, ela tem poder e autoridade. Ela tem poder e autoridade. use a sua fé para neutralizar definitivamente o inimigo na sua vida, meu irmão, meu irmão. Tem gente que fala que o inimigo está me atacando, o inimigo não deixa fazer. Gente, o inimigo, diabo, já foi derrotado na cruz, gente. Ele não é nada. Ele já foi derrotado. Você que dá autoridade para ele. Manda ele embora para o inferno que é o lugar dele, gente. Usa o poder da autoridade que você tem no nome de Jesus. você não precisa ir para alguém orar para você, para o inimigo parar de agir na tua vida. Você que tem pela fé se apropriar de quem você é, gente. Você tem poder e autoridade? Você fala com o papai no nome do filho? Você não precisa ter ninguém intermediando isso, não, gente? Só que o problema é que as pessoas se acostumaram a ficar dependendo dos outros, gente. Para de depender dos outros. Use a sua fé, para combater os medos da sua vida, os seus problemas. A fé é uma das principais virtudes que Deus dá para todos nós, gente. O Vinícius tem uma medida de fé, assim como você, qualquer um que está aqui, tem a medida de fé também. Só que você tem que aprender a usar a sua fé. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que botar a sua fé em prática, porque ela cresce quando você coloca a sua fé em prática, meu irmão, minha irmã. E, gente, para terminar essa live que eu me empolguei, ô glória a Deus, estou amando. Eu tinha mais coisa para falar, mas, gente, eu queria terminar aqui. Olha só, para terminar, gente, é isso aqui que eu queria falar para você. A fé, ela funciona energizada pelo amor. Isso é demais, gente. Olha só. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que tipo de caminhada em amor você tem? Quanto que você estuda sobre o amor de Deus? O amor de Deus já foi revelado para você? O que você sabe sobre o amor que está escrito nas escrituras? Como você trata as pessoas? Quantas pessoas podem estar hoje com raiva de você? Gente, o amor energiza a fé. E isso, quando for revelado a você, é algo incrível. Isso está escrito na palavra. Galatas 5, versículo 6, diz assim, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, a fé que atua pelo amor. Gente, essa passagem é o seguinte, Paulo, ele estava farto dos gálatas, ele não aguentava mais. Eles ficavam discutindo aquele negócio de circuncisão, circuncisão, e Paulo estava dizendo para que eles parassem de ser tão detalhista com relação à regra, regulamento da religião. E o que a gente mais vê é cristão assim, né gente? Cristão religioso. E em vez de eles ficarem preocupados com circuncisão, com circuncisão, eles tinham que se culpar a amar uns aos outros. E se você quiser que sua fé funcione, meu irmão, minha irmã, você não pode estar com raiva de ninguém. Você tem que estar vivendo plenamente o amor de Deus. Em 1 Coríntios 13, diz lá que muito mais do que a fé, diz lá, a fé, a esperança e o amor. Mas em primeiro lugar, o amor. Agora gente, olha só, o amor, o amor é muito, como diz em 1 Coríntios 12, no último versículo, diz assim, que o amor é algo mais que excelente. Ou seja, acima de tudo da fé tem que ter o amor, gente. E o amor energiza a fé. Gente, isso é incrível. Incrível. Olha só, a fé, ela opera por amor. Você precisa trabalhar, meu irmão, minha irmã, com o Espírito Santo de Deus, para viver como uma fonte vibrante de amor. Gente, toda noite, eu estou na presença de Jesus, eu falo, Jesus, eu quero amar como o Senhor amava. Ensina-me a amar como o Senhor amava. Eu quero ter a compaixão que o Senhor tinha pelas pessoas, eu quero ter a misericórdia que o Senhor tinha. Gente, a única coisa que eu peço, sabedoria, discernimento, entendimento, e que Jesus me ensine a amar como Ele amava. É o que eu peço, gente. Olha só, você precisa, gente, deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, para você ser uma fonte vibrante de amor. É exatamente o que você tem que falar. deixar o Espírito Santo te conduzir. Hebreus 4,3 diz assim, entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Olha só, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer, se você está em fé e está chateado, não vai adiantar nada, gente, porque quando nós estamos esperando em fé, nós estamos em repouso, um descanso eterno, aquele descanso que nós temos a consciência que Deus está trabalhando naquela situação específica que vai acontecer no futuro. A fé, ela precisa ser liberada, meu irmão, minha irmã. Ela é uma força que está em seu espírito e você precisa liberar a sua fé em todas as áreas da sua vida e não em áreas específicas somente. você precisa, meu irmão, minha irmã, liberar a sua fé para a sua vida espiritual. Você precisa liberar a sua fé para a sua vida emocional, para a sua vida sentimental, para a sua vida financeira. E um grande problema que eu vejo entre os cristãos é que nós liberamos a fé para alguma área específica e esquecemos das outras. E como eu disse, meu irmão, minha irmã, a fé sempre traz resultados. eu não sei quanto tempo terá que esperar, meu irmão, minha irmã, mas eu garanto que os resultados virão. E para terminar, meu irmão, minha irmã, Lucas 7,50. Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vai em paz. Gente, quem salva? Quem cura? Quem faz com que o mundo sobrenatural aconteça? É a fé. a sua fé te curou, a sua fé te salvou, é a sua fé que manifesta os propósitos da sua vida no mundo natural. Efésios 6,16 diz, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu falei mais atrás, gente, olha só, apaga os dardos do inimigo, apaga, apaga. Apaga. A fé, meu irmão, minha irmã, ela vai aumentar na sua vida à medida que você usa. Falei isso três vezes para você não esquecer. Você pode achar que você tem pouca fé. Use pouca fé. Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé. Use o que você tem. Use, que ela vai aumentar, gente, dia a dia. Nós recebemos todas as bênçãos de Deus pela fé. Tudo pela fé. Nós somos justos pela fé. Nós somos santificados pela fé. Nós somos redimidos pela fé. Nós somos perdoados pela fé. Nós fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Então, use a sua fé, meu irmão, minha irmã, e viva o melhor de Deus para a sua vida. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, meu irmão, minha irmã. vamos orar para a gente fechar essa live. Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma semana, Deus. Obrigado pela tua graça, teu amor, tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida, por tudo que o Senhor faz, Senhor, na nossa vida. Hoje nós falamos sobre fé, Senhor, e a fé que move o sobrenatural, a fé que faz com que as coisas aconteçam no mundo natural, Senhor. Espírito Santo, toque nas vidas. Senhor, são centenas de pessoas agora ouvindo essa palavra, esperando, Senhor, essa palavra viva, com o coração aberto. Então, Espírito Santo, faz a obra, porque quem revela a verdade, quem conduz é o Senhor. Então, toque nessas vidas, Espírito Santo. Transforme essas realidades, conduza essas vidas, Senhor. muito obrigado por esse momento. Essa semana, Deus, nós já nos apropriamos pela fé, que será uma semana maravilhosa. Coloque pessoas no nosso caminho para que nós ajudemos, Senhor. Pessoas, Senhor, que precisam de ajuda. Senhor, que seja uma semana abençoada. Nós já agradecemos, Senhor, por tudo que virá na vida de cada um de nós, Senhor. Nos apropriamos pela fé de tudo que o Senhor nos deu através da obra consumada da cruz. Obrigado, 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 Senhor. O Senhor já nos deu todas as coisas para que nós tivéssemos uma vida abundante. E pela fé, Senhor, nós nos apropriamos. Muito obrigado por mais uma noite, Senhor. Consagramos essa noite no seu altar e que essa semana, Senhor, seja extremamente abençoada para a tua honra e glória. Usa-nos, Senhor, para glorificar o seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo, em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. E aí, Roo. E aí, Roo.